Tem os números da Operação Carnaval 2020. De acordo com os dados, foram registrados 33 acidentes no período de 21 a 26 de fevereiro. E esse número é maior que o registrado na Operação de Carnaval do ano passado, onde aconteceram 21 acidentes. Felizmente, o número de mortes diminuiu. Foram duas no ano passado e nenhuma morte registrada nas rodovias federais durante este ano. Que maravilha, né? Deveria ser todo ano assim, sem nenhuma morte durante o Carnaval. Já em Campina Grande, um pedreiro morreu depois de...